Ah, tá bom. Um fone, a prova da água e de condução óssea. É óbvio que esse negócio não funciona, mano. Quem que vai gastar dinheiro com isso? Bora testar esse negócio. Deixa que eu testo pra você. Você nunca mais vai ter um banho triste na sua vida. A partir de hoje, mano, é só bailão. Ó o fone, como é que vem? Vem na casezinha, bonitinho, ó. Manual vem escrito, hein? Chinês, pra variar um pouquinho, né? Esse aqui é o nome, ó. Na caixinha tá escrito AMTW. E no Bluetooth vai ser o mesmo nome. Clicou aqui, já tá conectado, ó. Mano, eu tive que vir ver isso aqui pra ver como que ficava. E tipo assim, não é tão estranho. Mas assim, o som desse fone, mano, não é dos melhores, tá? Vamos ver agora, pelo menos, se isso aqui é a prova da água. O time tá submerso, ó. Os dois lá embaixo da água. Nossa, é uma bosta pra colocar esse fone. Eu já não compraria só por ser uma bosta pra colocar. Nossa. Pelo amor de Deus, tá estourando o áudio na minha orelha. Ó, faz o seguinte, não compra, tá? Esse fone é uma porcaria, não compra. O som é ruim, é tudo uma bosta, não compra.